Está subindo, está subindo de novo. Está subindo, está subindo, está subindo, está subindo. Está subindo, está subindo. Vai, já ali um de moto lá para Belém. O cachorro saiu aqui no pasto, mas sem nada. Aí, Marcos, cachorrinho aí para farinha seca. Eu falo para ficar um ali, que o pasto é alto, não dá para ver. Está copiando aí, Marcos, cachorrinho aí? Positivo. Tudo bem, o cachorro está bacana. Tchau. 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 Tchau.